A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Deus abro sempre, te exaltarão. Aleluia, 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 te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Pra terminar, vamos cantar Ele exaltado, declarando realmente que Deus é tudo pra nós. Amém? Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra em céus, glorifica o seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nos espera Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nos espera Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra em céus, glorifica o seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nos espera Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nos espera Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nos espera Se faz a mais doce, me deres gozar Se dura, mas pode sofrer Oh, seja o que for, Tu me faz saber E feliz com Jesus, sempre estou Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Embora me assalte o cruel satanás E ataque e conflito com Jesus, meu Senhor E ataque e conflito e dações Oh, certo eu estou Apesar de aflições, meu Senhor Eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Meu triste pecado Por meu Salvador Foi pago de um modo carval Valeu, meu Senhor Valeu, meu Senhor Ó, crescer sem igual Sou feliz, graças dou a Jesus Sou feliz Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor O Salvador O Salvador Em breve virá me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com remidos na luz Do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus